Então, eu sou o Luma Namor, primeiro rapper gay do Brasil, tamo aí trabalhando já tem um tempinho na correria e é isso aí, rap é o som. Então, veio assim, eu compondo para mim mesmo, usando os samples já de artistas consagrados, criando novas rimas em cima, já gostando de escutar como inspirações mesmo os artistas, até um dia colocar nas redes sociais e o pessoal ir gostando e divulgando um para o outro e já ao mesmo tempo nessa divulgação, galera que tinha lá curtido o som e ouvido, ter falado, nossa, a gente nunca tinha ouvido um rapper gay, então no caso, acabou que o título veio de acordo com a denominação desse mesmo pessoal, que foi lá, baixou as músicas e escutou, foi assim. Seria o estilo secular, né, que a gente fala que é o estilo que está mais ligado às letras com maior violência, falando sobre o contra-ataque em relação aos preconceitos que eu abordo, né, os preconceitos sexuais, homofobia e cinto, acaba sendo um estilo secular de rap se fazer também. Eu sempre escutei aos 14 anos, né, aos 14 anos que eu já tinha noção, comecei escutando rap gringos, né, as rappers femininas como The Brat, Remi Ma, Micielio, todas elas influenciaram, até conhecer também o rap nacional, que é, que por base eu tenho também Dina D, né, que seria a lenda do nosso rap brasileiro, Negra Giza, Negra Lee, todas essas artistas foram influências, com que acabou que viesse a ter esse reflexo hoje na minha carreira, de ter essa inspiração ouvindo essas cantoras e estar também curtindo. Eu fiz design de moda na faculdade, né, eu fiz esse curso, finalizei em 2007, então eu já tinha, assim, essa tara por produção feminina, moda feminina, incorporar isso no Lulú Mon Amor, no rapper, né, no mundo onde, digamos que a barreta, boné, corrente, blusão já é o estilo, então trazer essa feminilidade com as letras, digamos que mais opressivas, mais fortes, né, e ao mesmo tempo no estilo tá feminina, acaba que quebra um pouco as paradigmas, então eu incorporei isso também no meu estilo, na minha música. O mercado hoje, digamos assim, que a gente pode ver que as portas já abriram pra muitos estilos de rap, cantados por homossexuais, né, e lésbicas e outras pessoas, então eu, pelo pouco que eu tenho visto, assim, pelas informações que têm chegado a mim, têm aberto-se muitas portas, expandido bastante até dentro desse estilo, então a gente espera que surjam mais novos talentos também a partir de mim. Na cena atual, eu acho que, já divulgando, já estando há cinco anos já de carreira, digamos que o pessoal abriu mais, assim, as portas, tanto pra convites em shows, antigamente eu sempre falava nas outras entrevistas que eu não tinha, que eu sentia realmente esse receio deles associarem minha imagem a eventos que, digamos que, por parte deles, não eram bem-vindos, o meu estilo, talvez as minhas mudanças, mas hoje eu acho que, a partir das letras, né, a gente tá cantando sobre esses mesmos direitos, sobre esse preconceito que eu já havia até passado, eu acho que hoje eles têm, digamos que, aberto bem mais, assim, pra gente tá divulgando também. Esse clipe, eu posso resumir ele, assim, em uma palavra só, né, quando o pessoal pergunta, ah, qual que é a inspiração? Eu falo que é matar pelo respeito e sangrar por igualdade, né, essa é a frase até do refrão, mas eu brinco e falo que o clipe, ele tá bem, assim, claro, né, é mostrar que a gente tá disposto a estar lutando pelos nossos direitos, mesmo que seja expressando essa violência que, querendo ou não, é aceitável dentro do estilo musical que a gente convive, respira e faz. Foi muito legal ter gravado lá, afinal, a gente sabe que o Beco da Codorn, ele, é onde acontecem os principais eventos hoje em Goiânia, de hip-hop e rap. Então, ter lá o pessoal todo que participou, desde a direção até minhas amigas colaboraram com o clipe, e os outros artistas, foi muito legal. Então, o futuro é isso, é a rima, é esse aí que tá rolando, é tá divulgando esse material, deixar ele acessível pra todo mundo ouvir, pra ser divulgado e atingir outras cidades do Brasil pra gente tá podendo divulgar, fazer show e é fazer muito rap, muito hip-hop, fazer com que a galera aí escute, goste e se inspire também pra tá, digamos que, fortalecendo mais a corrente desse rap, desse movimento.